Música A gente está perguntando para o público o que elas gostariam de ver enterrado no Brasil, de uma vez por todas. Nós estamos se inscrevendo no papelzinho da enterrada simbólica. Música Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, a carajé. Na casa branca já dançou a batucada de oiô e aia. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Música Há quem sambir diferente noutras terras, outra gente um batucada de matar. Batucada é oi, vossos famores pastorinhas e cantores de expressão que não tem plano, meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. e o crescimento da nova geração com a rede do Conselho de São Paulo e o Fernando Estrada. Gente pranqueada a mostrar seu valor Eu fui a peito e pedi a padroeira para me ajudar Salve o morro do ventre Pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o Tio Sam toca bandeiro para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o olho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cusco e Zacarajé e Amará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e H Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba diferente Outras terras, outra gente Um batuque de matar Oiô e H Gostaria de enterrar toda a vaidade e a corrupção O Tio Sam está querendo conhecer O Tio Sam está querendo conhecer A batucada reúne vossos valores pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, oh, sambar Sambar, sambor, sambor Sambar, sambor, sambor Sambar, oh, oh, sambar Sambor, sambor, sambor Sambor, sambor, sambor Sambor, sambor, sambor Amém.